É nóis, só que eu tô com a campainha de favela Voltando pra cima e galera, que gosta de palha de favela A gente vai cantar assim ó Ela veio quente, hoje eu tô com o evento Ela veio quente, hoje eu tô com o evento Quer desafiar, não tô entendendo Deixa o William, vai ter que mostrar o seu talento E o Emílio é mais de uma vela Já vai com ele, vai de favela E é só o Rafael, é Vai de favela Os petos preparados, os petos já cruéis Onde está a linha, é Vai de favela E vai de favela Vai de favela Ela chega assim, é Vai de favela